Oi gente, eu estou aqui passando para dar um recado que eu vou deixar o download de uma textura que eu estou fazendo Ela ainda está em beta, então... Ela ainda pode ocorrer bugs, só depois diga nos comentários o que está acontecendo Depois eu vou corrigi-los para vocês Essa textura vai ser grátis, então vocês podem abaixar e se divertir no mundo de vocês, tá? E é só isso que eu venho a falar a vocês Repórter os bugs nos comentários e digam o que eu posso adicionar mais Pois ainda vou trazer atualizações dessa textura que eu estou fazendo E é só isso que eu venho a falar a vocês Até mais e fui!